Olá! Estamos começando mais um episódio do Assertiva Explica em Casa. Eu sou a Mara e no episódio de hoje eu vou falar sobre as 5 etapas do ciclo de crédito. Vamos nessa? O ciclo de crédito nada mais é do que a representação das etapas que o seu cliente percorre desde o momento da prospecção até a cobrança, passando por análise cadastral, análise de crédito, vendas e pós-vendas. E nesse vídeo eu listei algumas dicas para você otimizar a sua operação em todo o ciclo. Primeira etapa, prospecção. Uma boa estratégia de prospecção começa pela definição adequada do público. De nada adianta despertar interesse de pessoas que não têm potencial de compra ou que têm grande propensão de cancelamento, desistência ou até mesmo de não honrar com o pagamento. Por isso, é importante definir bem o seu público e entender o perfil ideal para a sua empresa. Feito isso, atualize e enriqueça o seu mailing para aumentar os seus pontos de contato com os prospectos. Eu vou deixar um conteúdo sobre isso aqui na descrição do vídeo. Com o mailing pronto em mãos, faça uma filtragem e comece a prospecção pelos contatos mais propensos a comprar. Nessa etapa, é importante reduzir custos com comunicação e reduzir o desgaste dos vendedores. Então, crie uma cadência de envios de SMS em massa e e-mail marketing para fazer uma primeira aproximação com esses prospects. E depois, só entre em contato com quem retornou ou interagiu com as suas campanhas. Segunda etapa, análise cadastral e de crédito. Antes de aceitar um cliente, é essencial fazer uma análise cadastral e uma análise de crédito. Essas duas ações vão te ajudar a evitar fraudes, reduzir inadimplência e no caso de um empréstimo, por exemplo, conceder o valor apropriado para cada cliente. Para isso, escolha uma ferramenta de sua confiança que automatize e facilite o processo de checagem cadastral e de consulta de crédito. O objetivo aqui é poupar tempo dos operadores e trazer mais inteligência para a negociação. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos como esse. Terceira etapa, vendas. No momento da venda, você já fez uma prospecção inicial, o que vai facilitar a aproximação do vendedor com o prospect, confirmou os dados e fez uma análise de crédito dessa pessoa. Aqui, é importante estabelecer uma conexão com ela e se preparar para manter um relacionamento constante com esse futuro cliente. Então, minha dica é, use os dados a seu favor, veja a campanha com a qual essa pessoa engajou e tente entender o que chamou a atenção dela naquela mensagem ou e-mail e como o seu produto ou serviço resolve a dor que ela tem. Fazendo isso, vai ficar muito mais fácil converter a venda. Quarto ponto, pós-vendas. Eu arrisco dizer que essa é a etapa mais subestimada do ciclo de crédito. As empresas não valorizam o pós-venda como deveriam e, por isso, acabam tendo um custo absurdo com a aquisição de novos clientes, cancelamentos e até mesmo inadimplência. Isso mesmo, inadimplência. Quem você acha que o seu cliente vai escolher deixar de pagar se for preciso? Uma empresa que entrega valor para ele e mantém um relacionamento constante ou uma que mal lembra que ele existe? Por isso, use ferramentas de comunicação em massa como SMS ou e-mail para enviar avisos, lembretes e mensagens e esteja sempre presente, não só em datas comemorativas, mas também durante todo o relacionamento. E a quinta etapa é a cobrança. Bom, se tem uma coisa que a gente faz bastante aqui na Certiva é conteúdo para cobrança. Eu vou deixar alguns links de materiais aqui na descrição que podem te ajudar bastante nessa etapa, mas o reforço que eu dou é sempre aprimore a sua régua de cobrança. E se você ainda não tem uma, faça agora mesmo, porque isso é essencial para o seu processo. É isso, espero que você tenha gostado do conteúdo e que tenha feito sentido para a sua empresa. Se gostou, compartilhe esse vídeo e deixe seu feedback nos comentários aqui para a gente. Muito obrigada e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho